O dia seguinte ao título, quem caminhou pelas ruas de Porto Alegre, esta manhã teve a nítida sensação de que a capital dos gaúchos é hoje a capital de um estado tricolor. Tempo fechado. A segunda-feira começou assim no Beira Rio, templo da nação colorada. O estádio, muita sujeira. No radinho de pilha, não sobrou quase nada. Mas a provocação ainda está lá. Este torcedor colorado do Paraná viajou 700 quilômetros na esperança de ver o Inter vencer. Vamos levantar a cabeça, vamos ver se ganhamos a Libertadores agora. Nas ruas, para os tricolores, a segunda-feira nublada estava azul. A avalanche dentro do Beira Rio foi maravilhosa. Eu estou acostumado a ver dentro do Olímpico, mas o Beira Rio foi maravilhoso também, a nossa segunda casa. Vá, campeão, campeão, dá-lhe a nós. Na conversa entre amigos, o assunto principal dá para imaginar, não é? E aí? Então, a segunda divisão dá bomba ao chão, né? Pedro Júnior é o cara, meu. Não tem outra. Ele que é o cara. Mas não adianta. O dia é mesmo dos gremistas. No sábado, os colorados estavam vendendo as fitas de campeão, né? Eu digo, mas vocês nem jogaram ainda, gente. Vai dar azar, gente. Quero saber onde é que estão os diamantes que estão procurando até agora e não acharam ainda. É, o Grêmio é o campeão gaúcho, mas os colorados não ficam quietos, não. Parece que ganharam o mundo hoje. E para quem não era considerado o favorito na decisão, o gol do título não vai sair tão cedo da lembrança. A usada bola na área, Pedro Júnior, de Topete, Klemmer, não é jornada, é gol do Grêmio! Gol! Bom narrador, o torcedor aí. Estamos recebendo aqui os campeões gaúchos de 2006, presidente Paulo Odoni. O homem do gol do título, Pedro Júnior, deveria estar aqui também, mas teve um compromisso. E o goleiro Marcelo Grói, de grande atuação outra vez no Clássico Grenal de ontem, substituindo o titular Galato, Marcelo Grói, que pegou a bola do jogo. E naquele chute do Mossoró, na cara do gol, fez uma bela defesa. Presidente Paulo Odoni, como motivaram o time do Grêmio? Eu sei que o senhor é um grande motivador no vestiário também, motiva a torcida também, como aconteceu várias vezes. Como motivaram um time que era considerado inferior, uma folha de pagamento bem inferior à do Internacional, e que todo mundo considerava o Inter praticamente campeão? O que o senhor fez para motivar esse time do Grêmio, presidente? Eu acho que se todo mundo considerava o Inter praticamente campeão, já nos ajudou muito. Teve um momento que eu me preocupei em não dobrar o fio, dizer para a gurizada, olha, devagar, né, vocês estão brigando. Sabe, eu fui conversar com eles antes do outro Grenal, se queriam acertar um bicho definitivo, que eles queriam um pouco mais lá. Nós não queremos falar em bicho, não estamos jogando pelo dinheiro, nós estamos jogando pela nossa dignidade. Nós estamos muito humilhados pela camiseta, né. Essa frase do Giovânio ontem, né, que não são só os rapazes, menino Marcelo, Galato, os garotos do Grêmio, Lucas. O Giovânio, que é lá do Figueirense, tem 28 anos, foi fantástico. Essa camiseta, quem veste essa camiseta é um mando sagrado e invencível. E isso era o espírito da equipe do Grêmio, de todos eles. Isso foi a grande motivação. Eu só ajudei um pouquinho, não sei porquê, o Inter continua favorito, a nossa diferença, e é a alma. Nós temos mais alma, e isso é verdadeiro. Em seguida, eu quero lhe apertar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro também, os reforços que o Grêmio está trazendo aí para o Campeonato Brasileiro. Antes, eu quero saber do Marcelo Groen, que é um jogador que não considerava titular a reserva do Galato, mas entrou com uma frieza impressionante, apesar de ser um garoto. Como é que você se sentiu nesse Clássico Grenal, jogando com toda aquela frieza, tranquilidade de gente grande, hein, Marcelo? Boa tarde. Eu me senti à vontade. Eu acho que antes do Grenal, do primeiro Grenal no Estádio Olímpico, né, onde eu recebi a confirmação já na segunda-feira que eu ia jogar. Aí é só defesa, Marcelo. Porque o Galato não teria condições de atuar. Então, ali eu já estava me preparando, né, buscando tranquilidade, buscando concentração. E todo o grupo, o professor Mano, o professor Chiquinho, me passaram uma tranquilidade muito grande, que me deu confiança para entrar em campo e desempenhar o melhor. Mostrou e provou que o Grêmio está bem servido de goleiro. Não dá para ser o titular, vai num Clássico Grenal decisivo, o goleiro reserva e dá conta do recado. Aquela defesa, Marcelo, o Mossoró, de repente, apareceu na sua frente e você fez a bela defesa. Isso aí não foi um chute muito forte do Fernandão, mas aquela defesa, me conta como foi aquela defesa, hein, Marcelo? É, o Fernandão acabou cabeceando a bola, passou pelo Pereira. O Pereira não conseguiu tirar a bola e acabei vendo o Mossoró na minha frente. Então, esperei ali, né, não defini, não defini antes, esperei ele concluir, tive a felicidade aí de conseguir tirar a bola, né, ele acabou chutando em cima de mim, mas estava bem posicionado e consegui, né, fazer uma grande defesa. A união do grupo de jogadores é muito grande, Marcelo, o Grêmio que sentiu nos últimos dias o comentário de todo mundo que o Internacional era favorito. Como é que os jogadores do Grêmio receberam essas notícias de que o Internacional era favorito? E muita gente até falava engoleada, hein, Marcelo? É, com certeza. Eu acho que a força do grupo do Grêmio, né, ela já vem desde o ano passado, né, quando a gente conquistou a Série B. Então, acho que o grupo do ano passado e desse ano, assim, são extremamente positivos. É um grupo muito unido, que não há trairagem dentro do grupo. Então, isso ajudou muito nessa conquista. Então, acho que, como tu falaste, todo mundo estava dizendo que o Inter ia chegar, golear a gente, né, no Estádio Olímpico e no Beira-Rio, ia ganhar o título tranquilo, né, sem nenhuma dificuldade. E a gente provou que também tem qualidade, que a gente podia jogar de igual para igual e isso que aconteceu e fomos felizes em conquistar o título. Presidente Paulo Odoni, o Campeonato Brasileiro vem aí, estreia contra o Grande Corinthians, os reforços anunciados a partir de hoje? É, eu estava numa churrascaria aqui em Porto Alegre e encontrei nosso amigo, o gremista Paulo Santana. E ele me reclamou que o time do Grêmio era muito ruim, nós íamos perder de novo e íamos para a segunda divisão e não tínhamos a chance. Santana, o time é bom, Santana, nós vamos ganhar esse campeonato, o time do Grêmio é bom, nós vamos reforçar um pouco depois. O problema, Paulo Odoni, é que só tu pensa isso no Rio Grande do Sul. Chega, é verdade. É verdade, nós pensamos isso, eu e a equipe dentro do Grêmio lá, o Renato Moreira, o Pelaipo, o treinador e todos os jogadores. Agora eu estou fazendo um apelo para o Santana, que antes do jogo com o Corinthians, que nós vamos lotar o estádio, ele de novo faz essa advertência. Olha, o time do Grêmio assim é muito ruim, vai para a segunda se não tomar jeito, etc. Porque eu quero desmenti-lo e fazer a volta olímpica no fim do Nacional. Nós vamos ganhar o Nacional, nós vamos reforçar o Grêmio. Estamos tratando disso, não fizemos nada até aqui, antes, para não desmotivar esse grupo que a gente tinha, com essa força que você viu o Marcelo dizendo que há interior na equipe do Grêmio. E a partir daqui vamos começar, na medida que os jogadores foram liberados das equipes que a gente está tratando, nós vamos começar a anunciar. O nosso tempo estourou, presidente. Eu tenho certeza que o Paulo Santana vai falar também a respeito dessa conquista do título por parte do Grêmio. E respondendo o que o Paulo Odoni falou. Esse time do Grêmio é muito ruim mesmo, Santana. Rapaz, se eu acho que o Grêmio é ruim, tu imagina o que eu penso que o Internacional perdeu com o Grêmio. O presidente Paulo Odoni me encontrou verdadeiramente na churrascaria. Santana, tu não acredita? Digo, não, não acredito, que o Grêmio vai ser campeão contra essa equipe poderosíssima do Internacional, campeão moral da primeira divisão, não acredito. Agora, quando chegou aqui no Jornal do Almoço, o presidente Paulo Odoni disse, mas Santana, tu não acreditava, presidente Paulo Odoni, eu ainda não acredito. Hoje é segunda-feira e eu não estou acreditando. Ainda hoje é segunda, Santana, tu não acredita, me disse o presidente Paulo Odoni agora aqui em cima no morro da televisão. Agora, segunda-feira, tu não acreditava? Não, não é que eu não acreditasse, eu ainda não acredito que o Grêmio tenha sido campeão contra o poderoso esporte clube internacional, o plantel tecnicamente mais rico do Brasil, não dá para acreditar. Isso é uma coisa que ninguém acredita, nem o Odoni acreditava, ele estava fingindo. Fez um gol de nuca e agora veio tocar flauta nos colorados aqui, ele não acreditava. O a zero, gol do Fernandão, o Beira Rio lotado, a torcida do Grêmio, um filete lá na geral, dois mil ingressos surripiados espertamente pela direção do Internacional, fizeram da torcida Grêmio, um filetezinho pequeno, um a zero, gol de Fernandão. Vai mentir, Odoni, Paulo Odoni vai mentir que acreditava, não acreditava. E eu continuo não acreditando, não é possível que o Rio Grande do Sul inteiro ontem tenha sido tomado por uma festa inecidível, parecia outra Tóquio. Ficou uma coisa incrível, um milagre. Parabéns, presidente Paulo Odoni. Em quatro meses apenas, aquele jogo contra o Náutico e esta vitória sobre o Grande Internacional. Para finalizar, quero dizer o seguinte. Eu sempre desconfiei comigo, nestes anos todos, que aquela pulseira e aquele anel de diamantes que a Cristina Rezolinho usava aqui no programa eram falsos. Agora não tenho mais dúvida nenhuma. Estava nos aplicando. Era bijuteria. Olha ali, olha ali. Bijuteria pura. Falsos, falsos. Eu não acredito. Parabéns, Santana. Parabéns, Santana. Merecido. Parabéns, presidente. Parabéns aos torcedores gremistas. Vamos lá. Tradicional, o dia de jogador da lança. Tá certo. Dia de curtir a vitória, mas também dia para milhares de alunos da rede pública começar o ano letivo. Confira logo depois do intervalo como é que vai ser a recuperação das aulas perdidas durante a greve.